Hoje para vocês o meu cantinho, tá? Onde eu faço as peças especiais para minhas clientes vipers. Olha, um pouco de bagunça, né? Minha esprateleira, minha desempenadeira, furadeira de bancada, tudo coisas bem simples, né? Uma desempenadeira com uma bagunça, esmeril, minha tupia. Uma tupia também bem simples, mas faz um trabalho bom. Estico-tico de bancada adaptadas, minha tupia inferior, né? E aqui está o torno, onde eu vou mostrar o trabalho para vocês hoje, né? Um torno profissional, tá? Vou usar aqui a velocidade máxima do torno, porque ele é pequeno, grosso, mas é uma madeira bem seca, então pode se girar no máximo, né? Praticamente eu vou fazer ele sem desenho, porque eu tenho muita experiência nesse modelo, tá? E aí Vamos lá. É necessário aproximar a guia do torneado, porque ele quadrado, como eu redondei, ficou muito distante, então a guia está sempre próxima à madeira. Vamos lá. 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 lixa é só uma lixa grossa, só para ficar mais bonitinho. Mas ó, não precisa de gabarito, nada porque é um torneado feito de forma artesanal. A qualidade dele é que não pareça um torneado feito de forma copiativa, que sempre exista realmente algum detalhezinho diferente. A qualidade dele é essa, né? Esse é um trabalho que depende apenas do movimento das mãos, né? Da ferramenta e de cada pessoa. Então o torneado nunca vai ser igual. Por mais que a pessoa saiba, jamais uma pessoa vai tornear, porque movimenta o formão de forma diferente, né? É um trabalho 100% artesanal, sem dúvida, tá? Abraço!